Fala galera, hoje estamos aqui em Dayatuba para mais uma gravação de DVD do Fernando de Sorocaba E hoje eu tô com aquelas duas ali Eu não sei se tá dando pra ver A L da Elívia e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse DVD que vai se chamar Isso é Churrasco E eu gostei dessa luz aqui, ó Churrasco Gente, a gente vai entender Encontrou o exemplo de vida dela Eu tô vendo a gente, ó Olha a churrasco Nossa, a figurinha do seu bebê A gente vai fazer mais, ó Eu quero agora, tipo, uma churrasco Eu quase pari agora Eu queria morrer com a jaqueta Mano Eu pari na bosta, velho Na bosta Eu não senti o DVD inteira Pedida Não quero ver ninguém Vira de costa um pouquinho pra mim Vai ter que pôr... Mano, eu acabei de cair num buraco de um metro e pouco de bosta Porque eu fui ajudar essa menina a fazer xixi Eu tô inteira Molhada Molhada Porque eu tive que tomar banho E vestir uma roupa de um osso Que Deus enviou pra me emprestar Né, amiga? Agora você chora, né, cara? Mano, eu tô lá fedendo bosta Tá fedendo bosta 2.000 anos depois Música 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 Se eu desafinar É porque eu vou sofrer No ouvi-lo Se eu dar os cabes Estão Descobrindo Vai se me confundir aqui, vai! A unção Iracorso Ela deu uma vergonha Ela quer passar Eu tô É uma ligação de distância De você Mas se eu te ligar, a gente vai morrer Ele foi Ele foi Eu tô É uma ligação de distância De você Mas se eu te ligar, a gente vai morrer Ele foi Vai a gente rodar E vai sonar De isso Sentimento seu É um Te amo E você É um De você É um É uma gente no começo A minha amigua Tanto volta No seu beijo Me volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em abençoantes, eu vou ter uma chance à noite E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em abençoantes, eu vou ter uma chance à noite Eu te amo demais, a noite sozinha é o teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais, eu só sei dizer eu te amo, te amo Não é assim não, porque até sou capaz de amar Desse meu coração que só diz que te quero Que só diz que te quero Que só diz que te quero Fiquei bem louco e beijei A boca de uma pessoa Essa mochila da Eva tá de uma tarde Essa mochila da Eva vai ser em frente até a sua língua do porquê É uma briga minha que não passa de você É uma briga minha que não passa de você É uma briga minha que não passa de você E assim pra outro Meu Deus, que reba desse povo Achando o povo Por que não fiz isso antes Não tive essa ideia Agora só me resta Chora na plateia Aí você apareceu em nada Interpreta a minha vida a vez Hoje eu vejo que ela tava certa Tenho que agradecer minha ex Porque só tava entre si e ela Nunca ia achar você Porque se ela não partisse Nunca ia perder Nem saber que dias melhores A vida está ocorrendo Agradeço a minha ex Por ver você aqui Hoje Acabou Mas não precisa Descubrir a sua vida Eu quero ser sua Lembrança preferida Eu quero ser aquela história De antigo Acabou Mas não precisa Descubrir a sua vida Eu quero ser sua Lembrança preferida Eu quero ser sua Música Eu quero ser sua Música 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 A música tem uma história muito bonita Foi uma música que eu compus Sozinho E o Feiretinho A primeira vez que escutou ela Ele se emocionou E Foi uma mensagem Que parece que baixou em mim Ele falou Sorocaba Eu não tenho filho Hoje é dia dos pais Eu não tenho filho Mas ele falou Parece que é uma música Que seu filho compôs pra você Porque são coisas que você gosta Que você colocou nessa letra Essa mensagem Tem coisas que você gosta E é uma música que se chama Camionete Eu queria dedicar a todos os pais Hoje é dia dos pais Almoço pra vocês Vamos fazer ela aqui Quando a saudade bate Eu acelero os meus pensamentos Almoço o som, abaixo o vidro e o vento Me leva pro passado Quando a saudade bate Eu vou em busca de uma estrada de terra Eu vou ser em ouro e tudo Outra beça se não acha Olha como a tua casa E você é outra beça Corre, peça, chão, se passa Corre se não leva, escapa Hoje é o meu primeiro sábado Sobre sem nenhuma vontade E hoje de você Esse é o meu sentimento Quem é alguém que foi usar Descursado e pode ver E o jornal lá no céu E o jornal lá no céu Na casa de cerveja Veja que você bebeu Veja o mesmo tempo Veja o mesmo tempo Veja o mesmo tempo Veja o mesmo tempo E se você lembra Mas se agora eu quero ver Vem cá de um beijo, amor E já te fez sofrer Veja o mesmo tempo Veja o mesmo tempo Olha o professor Tem um tabo menor Pega essa menor Tem uma menorzinha Conta o Fernandinho Vamos ser vicar Lá na frente agora Lá na frente eu vou ser vicar Deixa eu cantar umas modas então Vai cantando aí então Ela ligou terminando Ai minha paixão E disse que encontrou A minha paixão Tô te fez sofrer Tô te fez sofrer Mas se eu queira disfarçar O meu coração Se nega a sentar Quando eu te digo Que não quero mais você Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar Mas não posso imaginar O que vai ser em mim Se eu te perder um dia Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de ver A gente admira muitos anos Desde Desde da nossa infância Vamos dizer assim Porque fez parte dos nossos churrascos Olha né Fernandinho A música Foi o nosso churrasco Tanto na dupla Quanto carreira solo Esse cara sempre foi uma inspiração pra gente Falou tudo Chega pra cá pra fazer uma música com a gente O Daniel faz barulho pra Daniel Nossa linda Faz barulho pra Daniel Faz barulho Coisa linda Chega aí Satisfação Eu sou o meu Eu sou o meu cacho Só quem te ama Não me engano Eu sou o meu macho Macho caro de paixão E só o meu Meu amor fugiu de mim Meu cavalo Meu cavalo Se não for Jovem velho Meu cavalo Jovem velho Meu amor Cavalo Não é difícil Difícil de se achar Olhando Em meu espaço Sem cor E olhando E olhando E olhando Torre E olhando E ciclo Só o nosso amor Não só A banda Só o meu cacho Ela se anda E a paixão É a garota Nossa que dá Levanta Paixão de filhos É com o meu Se eu vivo na noite É com o meu Se eu gosto E ar É com o meu Não fiz o seu dinheiro Na minha vida Tive Tive E não é fraco não, já estou falando É coisa cara, eu tive que gastar muito dinheiro Vocês vão ver É verdade O que foi? Sei não, hein Eu tenho medo dessas coisas Acabou que está chegando Vamos fazer mais uma moda de churrasco Mas só das garotas podem oferecer pra elas É nosso primeiro prato pra levar comigo Tarei longe do seu carinho E do seu olhar que me acompanha Já tem algum tempo Pensei em você e a casa do meu Sou pago a de dia que vai passar Sou nuvem nova que vem pra você Fica aí olhando pra frente Olha pra frente Quer uma passagem aqui pra passar com ela? Quer uma passagem? Eu vou dar um presente pra você E não é presentinho Tô chegando aí, pegadinho Tá bom Não olhem Não olhem Não olhem Tá Eu falei que ia tirar a camionete Eu vou tirar a camionete Não vou prometer Eu falei que ia tirar a camionete Eu trouxe Eu sabia, gente Meu Deus Muito obrigado Isso é parceiro Tem hashtag isso é churrasco E tem hashtag isso é parceiro O meu só era ter uma camionete Tá aí Tá aí, ó Só melhor pra tentar te substituir Mas se esse violão falasse Eu ia estar desesperado Ele sabe tudo de mim Dos meus erros Meu passado Se esse violão falasse Eu ia ter ele pouco a pouco Pra ninguém não quer saber Que eu tô morrendo pouco a pouco Vai voltar Se falar Eu sei Eu sei Mas todo jeito Como era antes Talvez seja melhor A gente voltar Eu sei A gente voltar Eu sou A gente fechar Os olhos Eu fiz Nosso primeiro beijo Essa cama Te olhando Assim Eu vou me conhecer Como pode Como pode O céu O céu Se melhor em você Quando parece Que é passageiro O coração corre Escolhe o chave Te tranca no abraço E te faz Você vem de um mês Ai Vou deixar O meu coração me amar Cara, se ela não cabe Deixar me avisar Vou deixar O meu coração me amar A felicidade É a pressão de soldar Vou deixar O meu coração me amar Mas eu sou um clima de fechamento Aqui E aí Eu sou um clima de fechamento O meu coração me amar O meu coração me amar O meu coração me amar Música Bom galera, esse foi o daily vlog de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Ficamos aí com alguns hematomas, né, tipo esse E aqui no meu joelho E aqui também, pós o tombo E em relação ao show, eu acho que atrasou demais, sabe, não precisava Então a gente não conseguiu aproveitar porque a gente estava cansada e não estava aguentando ficar de pé já Se é o horário combinado, eu acho que a gente precisa abrir, independente de quem seja Então é isso Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like Se você não gostou, deixa seu like também Não esquece de se inscrever no canal E agora eu estou cheirosinha Não estou cheirando bosta mais, estou meio descabelada, de pijama Não esquece de se inscrever, eu já falei As minhas redes sociais estão na capa do canal, na descrição do vídeo e aqui do lado E eu vou colocar também os DVDs anteriores Para você dar uma conferida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima